Marizia, conta para os nossos amigos, qual que é o termo do momento? Isso aqui, Rodrigo, conectividade. Fala, refrigerista, tudo bem? Toda a série G da Fujitsu é dotada com possibilidade de colocar o kit Wi-Fi direto aqui na placa. Quais são as linhas, Marizia, para a gente? Série G 410 e R32, tudo com conectividade, Alexa, Google, tem um mix do celular direto, a gente vai falar telemóvel, hein? Do celular direto, gente, e é extremamente simples instalar, tá? Tem o modelo específico para 410 e o modelo específico para R32. Perfeito, Rodrigo. Vamos pedir ajuda dos nossos amigos Leandro e Geraldo para mostrar um pouco da gente da utilização? Bora! Vamos lá! Bom, estamos aqui com a Alexa, então vamos dar o comando dela. Alexa, ligar Fujitsu? Tudo bem. Cargou o comando e ela ligou. E aí ela começa a ventilar, fazer todas as funções, e aí você consegue dar o comando de voz dela. Então vamos dar o comando de desligar. Alexa, desligar Fujitsu? Tudo bem. Vamos dar o comando dela, desligar. Ela aceita. Esse Wi-Fi aceita para todos os equipamentos da série G. Então, como o Rodrigo comentou, esse é um equipamento que você pode ligar, comando, através de Google ou Alexa. E também você, pelo aplicativo, você consegue usar todas as configurações do produto. Fujitsu Conectividade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.